Foi uma denúncia anônima, foi uma investigação, o que aconteceu para vocês chegarem a esses suspeitos? Foi uma investigação de mais de um ano, quando nós recebemos informações que havia um grupo traficando cocaína, êxtase e pasta base de cocaína aqui em Goiânia e cidades vizinhas. Então o trabalho teve início, foi realizar diversas diligências, nós conseguimos identificar todo esse grupo e para cumprir as 22 prisões e os 47 mandados de busca e apreensão. E olha só, isso tudo aconteceu na cidade de Goiânia, Trindade e Novo Gama. E foi determinado pelo Poder Judiciário também sequestro de bens, né? Quais são eles? Justamente, foram bloqueados apartamentos, casas, uma fazenda e o montante em contas bancárias e outros patrimônios de até 35 milhões de reais. A gente está vendo aqui essas panelas aqui, conta para a gente como que funcionava esse laboratório de drogas, eram dois, né? Sim, todos esses utensílios são utilizados para o refino da pasta base em cocaína. Então são os materiais que eles utilizam juntamente com drogas, insumos. Com esses dois laboratórios nós aprendemos entorpecentes e insumos que totalizam aproximadamente 300 mil reais. Esses laboratórios ficavam onde, doutor? Um ficava em Aparecida de Goiânia e outro aqui em Goiânia. Então eles estavam realmente para o crime? Justamente, eles comercializavam grande quantidade de cocaína, êxtase, alimentando, abastecendo o tráfico de drogas em Goiânia. Doutor, essa bala de 12 aqui, ela tem um potencial bem gigante, né? Justamente, é uma arma bastante potente. O pessoal fala que é capaz de matar um elefante, é essa mesmo? É uma arma que causa grande poder de destruição. Pois é, Lóris, estavam por aí, andando, agora está todo mundo na cadeia. Como é que vai ficar a situação desses 22? Uns vão ser soltos, vão continuar, permanecer? Como é que vai ser isso? O inquérito agora será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, os presos ficaram à disposição do juiz. É, Lóris, não é fácil não? Quando a gente está vivendo aí, tem gente traficando, lavando dinheiro, a situação não está fácil não, mas a polícia está de olho, hein? Ô, Jaqueline, deixa eu entender uma história. Ultimamente, a polícia tem pego muitos bandidos aqui em Goiânia, região metropolitana, com alguma ligação com o entorno de Brasília. São quadrilhas que se comunicam. Qual a explicação para isso, né? De terem grupos agindo em Goiânia e região e também no entorno de Brasília? Doutora, a gente tem acompanhado aí diversos crimes, várias delegacias aí, de pessoas aqui de Goiânia e região com ligação lá com o entorno. Está acontecendo um contato mais específico entre o pessoal do entorno e o pessoal de Goiânia na criminalidade? Com essa investigação, nós verificamos que eles vendiam drogas para várias cidades aqui do Estado, alimentavam. Então, existe essa conexão, principalmente quando envolve organizações criminosas. É, Laura, na polícia está de olho, hein? A operação sintonia, uma operação gigante. Houve vários núcleos da polícia civil e agora estão aí 22 deles na cadeia. É, o bacana é que além de aprender drogas e fazer prisão dessa galera, a polícia também, quando vai para a justiça, já pede ali sequestro de bens, né, Jaqueline? Fazendas, casas, carros. Isso é o quê? Qual o foco da polícia quando pede o sequestro de bens de traficantes? E a gente tem acompanhado aí, sempre que a justiça tem pedido aí esses sequestros de bens de traficantes, qual que é o foco quando se pede isso, doutor? Justamente o objetivo hoje da DENAC não é apenas o combate ao tráfico e a apreensão de drogas, mas principalmente a descapitalização das organizações criminosas. Então, todos esses bens, patrimônio que é apreendido, sequestrado, ele pode ser revertido depois para as Forças de Segurança Pública. A gente vê esses papelotes aqui, dá a entender que o tráfico acontecia em pequenas quantidades também, né? Eles eram a maior parte na venda do atacado, então eles alimentavam os pequenos vendedores de drogas.